Eu sou a evolução da sua conta bancária, filho! Na pegada da loura! Acervo News.net Acorda cinco da manhã, não aguenta me levantar Só pra postar no Facebook Partiu, malha com sua roupa perradinha E o seu tem no like está Toma atenção onde ela faz Sua maldinha balançar Chegou na academia, não aguentou a pração Não levantava nada, mas que pena meu irmão Quando tentaram ajudar, ela revoltada falou Ai não, se mete, ai não, se mete O meu abisativo hoje é um projeto planiquete Ai não, se mete, ai não, se mete O meu abisativo hoje é um projeto planiquete Ai não, se mete, ai não, se mete O meu abisativo hoje é um projeto planiquete Ai não, se mete, ai não, se mete O meu abisativo hoje é um projeto planiquete O meu abisativo hoje é um projeto planiquete Acorda cinco da manhã, não aguenta me levantar Só pra passar no Facebook Partiu, malha com sua roupa perradinha E o seu tem no like está E o seu tem no like está Chama a atenção onde ela faz Sua maldinha balançar Chegou na academia, não aguenta a pressão Não levantava nada, mas que pena meu irmão Quando tentaram ajudar, ela revoltada falou Ai não, se mete, ai não, se mete O meu abisativo é um projeto planiquete Ai não, se mete, ai não, se mete O meu abisativo hoje é um projeto planiquete Ai não, não quero que se mete em nada, viu O meu abisativo hoje é um projeto planiquete Ai não, se mete, ai não, se mete Aqui a pegada da loura é um projeto planiquete Aqui, só fica quem aguenta, papai